Olá, eu sou a Pri Goldenberg e hoje eu vou mostrar pra vocês o novo carrinho da Silver Cross, uma edição limitada, que o modelo chama Comet. Esse carrinho pode ser usado desde recém-nascido até 3, 4 anos e ele pesa 11,7 kg com o frame e o assento, tá? A capota de sol é super grande e toda respirável. Vocês podem reparar que tem telinhas nos dois lados do assento, tá? A capota tem proteção solar, o assento vira para os pais e para passeio. Então, aqui tá virado para passeio. Pra virar para os pais é só abrir essas duas lavanquinhas ao lado e virar o assento que a criança fica virada para os pais. Ele tem uma inclinação ótima, olha, deita por completo. Então, para o bebezinho dormir é muito mais tranquilo e reparem como ele é longo, tá? É um carrinho que o assento é longo. E ele vira tanto para os pais, né? Ele fica retinho também, tanto nos pais quanto para passeio. Regula a altura das perninhas, então, você pode deixar assim, para as perninhas ficarem dobradas, meio ou totalmente reto. Ele também tem a regulagem no assento. Então, ele tem aqui, olha, uma, duas e três. Regula em três posições. Você consegue arrumar a altura do cinto. Tem aqui três espaços. Conforme a criança vai crescendo, você ajusta o cinto. Cinto de cinco pontos. Barra protetora da criança de apoio. E a barra dos pais, que é revestida em couro, tá? E reparem como ela tem uma altura boa de regulagem. Então, apoia aqui um pouco mais para baixo e vem até essa altura máxima. Daqui no chão, eu medi, dá um metro e sete. Então, para os pais que são altos, isso aqui ajuda muito. A cesta de compras, super grande. Cabe bolsa, brinquedo e mais algumas coisinhas. Rodas boas para terrenos irregulares. Rodas traseiras maiores, menores na frente. Elas giram, 360. Repara aqui que ela gira bastante. E o assento também é super alto do chão. Então, a gente dobra menos as costas para pegar a criança no colo, tá? Para fechar é super fácil. Ele fecha com assento ou sem. Então, eu vou fechar das duas formas para vocês. Para fechar com assento, deixa ele aqui todo reclinado. Diminui a barra. E tem esses dois anéis aqui na lateral que você puxa para você e aperta um botãozinho junto. Ó, ele fecha. E aí, você baixa essa parte do pezinho. É claro que ele fica um pouco maior, mas consegue fechar com o assento. Para abri-lo, tem essa trava de segurança aqui na lateral. É só abrir a trava que o carrinho já volta para você. Vou mostrar para vocês como é que ele fica fechado sem o assento. Então, aperta os anéis. Pronto, fechou. Reparem que o frame fica bem mais compacto. Se vocês acharem que o frame está muito grande para pôr no carro, é possível tirar as rodinhas. Aqui no próprio frame, a estrutura do carrinho, vocês vão ver que tem um pontinho branco. Olha, eu peguei um lápis. É só apertar aqui o lápis para desconectar a rodinha. Tá? É super simples. E para colocar, põe de novo. As traseiras já tem um botãozinho verde aqui. Então, é só apertar o botãozinho verde que sai a rodinha. Peraí. Ó, saiu. Então, você pode tirar as rodas para colocar no patamalas ou deixar com. Com, tá? E lembre-se, para abrir, sempre destrava. Tem essa trava aqui. De segurança. Que o carrinho volta para o lugar. Tá? Aí, o que que acompanha este modelo? Ele vem com uma almofada, nessa edição especial. Ah, e tem a trava no pé também, que eu não mostrei para vocês, ó. Só apertar com o pé e no verdinho destrava. As rodinhas da frente também travam para andar numa calçada irregular, numa areia da praia, né? Para ficar mais fácil. Só destravar. E ela gira 360, tá? Nesse modelo, acompanha. Uma capa de rain cover, de chuva. Não é mosquiteira, é só capa de chuva. Essa almofadinha newborn. A gente coloca aqui no assento. Fica como se fosse um redutor de assento. Um ninho. E como ele reclina bem, olha, ela fica super retinha e confortável para o bebê. E ele acompanha também essa capa protetora em cima, que a gente chama de cocum ou footmuff. Que é para proteger o recém-nascido. Porque repara que ele fica que nem um mini Moisés. Então, recém-nascido fica bem acomodado e protegido de vento, né? De quando a gente está passeando pelas ruas. Então, ele encaixa aqui ao lado. Super tranquilo. E se você quiser te retirar, deixa esse em casa e não usa mais. A gente ajusta o pezinho. A gente ajusta o pezinho. Tá escondido numa bolsinha aqui. Uma capa também, mas com uma laicra. Um tecido mais suave. Que vai fazer a mesma função dessa para fechar o carrinho e deixar o bebezinho também protegido. Porém, com um tecido mais suave. Então, tem uns colchetes aqui, olha, que a gente coloca embaixo do assento. Já tem um colchetezinho para apertar aqui desse lado e um deste lado. Vamos ver aqui. Ele fica bem justinho, tá? Aí. Aí, a gente ajusta aqui o pezinho para deixar reto. E aqui por cima da barra, a gente dá uma voltinha na laicra para deixar o bebezinho confortável, porém, não totalmente fechado. Mas o tecido também não fica caindo em cima do bebê. Então, só fechar dos dois lados. Tem que apertar bem firme, senão ele não fecha. Aí. Pronto. Vendo? Então, esse é mais suave, é uma laicra mais suave. E esse aqui é mais quentinho para quando está frio. Então, muito bacana também esse recurso que vem aqui no carrinho. No bebê, você pode pendurar um brinquedinho, um porta-copos, alguma coisa, e ela também retira. Olha, é só apertar um botãozinho aqui e ela sai. Ela sai dos dois lados. Então, você pode deixar sem a barra ou com, tá? Não atrapalha para pôr o bebê, porque ela vira. Então, você não precisa tirar a barra. Você põe a criança e depois conecta a barra de novo. Então, este é o novo modelo Silver Cross Comet. Já está disponível aqui nos Estados Unidos. E ele também tem um preço super bom. Ele custa 799 dólares. Deixem aqui seus comentários. Qualquer dúvida, escreva que eu respondo para vocês. Deixem aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma